I remember you, you make me stronger, can't go where I have my soul, remember, remember, I remember you, you lift my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we go Salve galera, beleza? Aí eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo de anons incrivelmente zicas aqui no canal, tá? Hoje estamos aqui novamente com mais uma A do Jimmy 10, que é uma coisa que vocês adoram imensamente no canal, só que dessa vez a gente vai explorar um Omnitrix que eu acho que é de outra dimensão Porque o que eu estava vendo aqui no site sobre esse Omnitrix é que ele é um Omnitrix da versão da Gwen, entendeu? Sabe a prima do Ben 10, do Ben Tennyson? Então, esse Omnitrix é como se fosse dela, como se ela utilizasse, eu não sei se existe uma dimensão paralela ou alguma coisa que ela tem o Omnitrix Não sei, dizer para vocês, comenta para mim se é verdade, só sei que esse Omnitrix que eu estou segurando aqui agora é o Omnitrix da Gwen, que é a prima lá do Ben Tennyson, tá? O único ruim é, os aliens que existem nesse Omnitrix não são tantos, a gente tem aqui o Canobolt, que é a bola de canhão, a gente tem o Diamante, o Chama, o Cipó Selvagem, o Quatro Braços e o XLR8 Que são os aliens padrões, os aliens que o Ben também consegue na primeira temporada de Ben 10, entendeu? Então, o que a gente vai fazer hoje é testar o poder desses aliens, para a gente ver qual deles é o mais rica que tem Lembrando, se você curte muito o vídeo assim, não se esqueçam agora de deixar o like, se inscrever no canal e me siga lá no Instagram Que é muito importante para você não perder nenhum vídeo do que sei, que é muito importante, tá? Vamos lá, rapaziada, começando pelo bola de canhão, olha só como é que é a aparência do bichano Ele tem umas coisinhas meio rosas, vocês perceberam? Uma aparência de meio feminina Olha aqui, eu acho que sim, ele tem uns negocinhos no rosto que parece aquela, é sardas, não é? É sardas, eu acho que é sardas, não sei dizer o que é, o que ele tem no rostinho E força, tá, o bola de canhão não tem tanta força assim Mas, vocês podem perceber já que a aparência dele é um pouco mais diferente do alien do Ben 10 Do alien que o Ben usa, do Omnitrix que o Ben usa, entendeu? É bem mais diferente do que a dele, inclusive, ela tem o poder, não tem? Bola de canhão, vamos testar agora em algum animal Vamos ver como é que é a força dele quando a gente chega perto de um animal Se ele mata com tapa ou se ele nem sequer dá dano no animal É, pelo visto ele não, entendeu? Ó, na galinha, ele dá um tapa, é Parece que quando ele se transforma na bola ele fica um pouco mais forte, né? Não parece? Peraí, vamos testar aí um animal mais forte Um cavalo ou uma vaca Será que tem um imperio? Ó, tem um lobo O lobo eu acho que é um animal forte Vamos testar Um tapinha, ele morreu Ok, tem alguma vaca por perto? Se tiver, a gente testa e vê realmente a força desse alien, mano Porque o bola de canhão, ele costuma ser bem mais forte, normal Mas quando ele se transformou aqui na bola, girando mesmo Parece que ele fica um pouco mais forte, não parece? Ó, tem duas ovelhas, então vai servir pra gente fazer no outro teste Com o bola de canhão, ele dá um tapa E se eu destransformar Vamos ver se ele vai dar um tapa também ou vai ser dois tapas Ah não, ele dá um tapa sim Então a forma base dele já é forte Manjei, manjei, manjei Eu achei que forte era só quando ele utilizava essa aqui, ó Essa parte do bola de canhão Mas todas as partes dele são fortes Entendi, mano Esse aqui é o primeiro alien que a gente tem no Omnitrix da Gwen, entendeu? Que é o bola de canhão Vamos tirar aqui, então E vamos transformar no próximo Que é o alien diamante Esse alien, que eu acho muito difícil de vocês não conhecerem É aquele alien que tudo que ele usa, ele é transformado em diamante Não é que ele é transformado É que tudo que ele usa tem um formato de diamante Tem a cor de um diamante Só pra vocês terem noção Eu tenho aqui uma espada e um escudo E todos os dois são de diamante, ó A minha espadinha é de diamante E o meu escudinho que eu tenho é de diamante E detalhe, olha como é que é a aparência desse alien Ele é realmente feminino Então isso garante de verdade Que a Gwen, ela tem um Omnitrix dela também E outra dimensão paralela Eu acho, tá? Porque eu não me lembro muito bem Mas, ó Pelo que mostra Ela realmente tem um Omnitrix, mano O diamantão aqui, ó É realmente uma aparência feminina esse diamante Vamos ver seus poderes Ele tem essa espada Que é muito bolada Que eu acho que dá muito dano, né? Óbvio, que é uma espada de diamante Vamos testar aqui nesse porquinho aqui Vem cá, porquinho Volte Volte, teu peladrinha Tome Morreu E ela tem esse escudão Eita, eu tropei o poder de diamante Pega de volta Peguei E ela tem esse escudo aqui Eu acho que protege mais que o normal, hein? Deixa eu ver Eu tenho que apertar com isso no botão, né? Deixa eu ver É lá, tá vendo? Ó lá, eu consigo me defender com esse escudo E esse poder que ele tem O que ele faz? Poder de diamante Ah, eu vou criando Umas torrezinhas de diamante em volta de mim Quando eu clico com isso Caramba Eu diria que é um escudo isso daqui Porque, ó Imagina a gente tá parado A gente recebe um poder E a gente se protege Sacou? É bem da hora, mano Isso aqui eu posso dizer pra vocês Que é basicamente um escudo Do diamantão aqui Não sei se é isso mesmo Mas é o que parece ser Vamos lá Vamos tirar então o poderzinho desse alien E agora a gente vai testar o poder do Chamas Lembrando Que pra quem assistiu a primeira temporada do Divin 10 Vai lembrar que esses aliens São os aliens padrões do jogo Do jogo Do desenho Foi mal, galera Falei errado Do desenho Esses aqui são os que veio primeiro Pro Ben Tennis Eu tá utilizando, entendeu? Então eu acho que vai causar Uma nostalgia gigante em vocês Então vamos lá Chamas Vamos ver como é que é a aparência dele primeiro Realmente, mano Ele tem uma aparência feminina Esse alien Eu achei que ele seria Só um alien padrão Entendeu? Os aliens seriam padrões E não teriam uma forma feminina Só que aqui é bem diferente Ele além de ser um alien bonitinho e forte Ele tem a aparência feminina realmente Fora que no peito dele Ele tem um símbolo rosa e preto Que significa que O relógio que eu tô segurando no meu braço Tá ligado? Olha aqui O relógio ele é branco Ele é branco e rosa Também Que é muito da hora Vamos ver os poderes dele Ele pode voar E quando ele voa Ele tá com umas chamas Deixa eu ver que eu vou voar Olha lá, ó Tá vendo? Vamos voar de novo Voando, voando, voando Esse voo dele Ele para? Ah, ele voa pouco Ele não voa tanto Caramba, mas eu O chamas é assim no desenho? Eu não lembro não Mas pelo que eu vi, ó Quando ele voa Ele voa bem pouquinho Depois cai E esse poder? Bola de neve O que ele faz? Ah, ele tá com uma rajada De bola de fogo Que além de dar dano Bota fogo nas presas Que acertar Ó Pou, 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 pou Olha que zica, meu parceiro Olha que zica, mano Muito da hora, rapaziada Vamos ver o seguinte Tem esse outro poder aqui também Que eu acho que é o mesmo poder Que a gente tá utilizando Vamos encontrar algum animal Pra gente testar esse poder? Inclusive, deixa eu ver aqui Aqui perto da água Se eu não tiver errado Eu tinha visto um animal Vamos testar na lenda mesmo, vai Esse bola de neve aqui Parece que é o mesmo poder Os dois, né? Esse aqui é o mesmo poder Então a gente vai ter que passar Pra esse outro Esse daqui é a bola de fogo O que será que ele faz? Tá, ele não taca a bola de fogo de longe Parece que ele funciona Mano, é igual um isqueiro Quando a gente clica no chão Ele meio que acende Com o fogo dele mesmo Olha que da hora, rapaziada Olha que zica, meu parceiro A gente tá utilizando O poder do chamas do Minecraft Olha que da hora Mano, muito zica, véi Ah, lembrado É o chamas Versão feminina, tá? Não pode esquecer disso Que é muito zica Só vou tacar um pouquinho Toma, toma, toma Poder do chamas Mano, é muito da hora isso aqui Não tem como Vamos atirar agora E a gente vai testar O alien chamado Cipó selvagem Esse daqui eu não me lembro muito bem Como é que é a aparência dele no desenho Porém, eu tenho quase certeza Que a aparência dele vai ser um pouco feminina E é, olha lá E é que é verdade mesmo Ele é bem puxado mais pra mulheres Ele é um pouco mais feminino Entendeu? Esse alien Porque se eu não tiver errado Na forma masculina dele Ele não é bem assim Eu acho que ele é um pouco mais Um pouco mais masculino Eu diria Não sei explicar pra vocês Até porque eu não me lembro Mas, né? É basicamente isso que Eu tô entendendo aqui pra vocês Esse Omnitrix Ele é totalmente feito de aliens Da Gwen Versão feminina Porque eu não sei aonde que eu vi isso Mas o pessoal fala Que o Omnitrix Ele se baseia Na pessoa Pra virar os aliens Entendeu? É basicamente isso Que me contaram No último vídeo que eu gravei De Ben 10 Não sei se é verdade Mas me contaram Vamos lá O poder do Cipó selvagem É um poder das plantas Parece que ele cria cacta É isso mesmo? Ah, ele lembra um pouquinho O poder do diamante Só que ao contrário do diamante Ele vai criando cactos Aonde ele passa Ah, é como se fosse Um escudo de cacto Um escudo de planta Mano, que da hora Olha isso aqui Será que ele dá daninho mesmo? Deixa eu dar quem mande ele aqui Chega perto É, não dá dano Mas não é aquela coisa não Ele dá um daninho bem simples Eu acho que é mais Pra proteger a gente mesmo Ataques, viu? Eu acho que é basicamente isso Cipó selvagem Esse alien que é da hora, mano Vamos lá Vamos tirar isso daqui Porque agora a gente vai ver O quatro braços Esse alien eu acho muito difícil Vocês não conhecerem Até porque é um dos aliens Mais utilizados pelo Ben Tennyson No primeiro desenho de Ben 10 Esse daqui eu lembro exatamente Como é que é a aparência dele no desenho Inclusive, vamos ver Ah, mano Se vocês me disserem que isso daqui É mais puxado pra mulher Vocês estão mentindo Porque, ó, é igualzinho a Gwen, mano Até a roupinha que ela usa no desenho é igual Até o cabelinho dela O negocinho que ela usa Mano, é muito igual, velho Olha que da hora Esse daqui é o quatro braços Porém, ele é o alien da Gwen Entendeu? Deixa eu ver o negócio aqui Vai, vamos pegar você E vamos usar de novo Quatro braços Que da hora, meu parceiro Vamos ver a força dele Como é que é Tá, a Lhama morreu com dois tapas Aqui morreu com um tapa Lembra, né? Que ela morreu Demorou pra caramba Pra morrer pro Chamas E aqui, ó Pro quatro braços Ela tá morrendo com um tapinha só, Fih Só pra vocês terem noção O poder do Omnitrix da Gwen Que é o Omnitrix muito zica Agora, a gente vai tirar esse alien E vamos partir para o alien mais rápido do Ben 10 Pelo menos no primeiro desenho, né? Porque tem outros aliens que são bem mais rápido Mas, no Ben 10 Esse aqui, que é o XLR8 É o mais rápido de todos XLR8 é um alien que eu acho que todo mundo lembra a aparência dele Que é meio com a cor toda preta E com as partes azulzinhas no pé e no corpo, tá ligado? Nesse, nessa versão, a gente tem um XLR8 Com a cor que lembra um pouco a roupa da Gwen Que ela usa direto E o olho rosa, mano Que é muito zico Porque, ó, ele é bem diferente Esse alien é bem diferente do XLR8 da versão do Ben 10 É bem mais... É mais legal Eu não sei dizer pra vocês o que que é Só que, assim, muda muito Vamos ver a velocidade dele ser rápido mesmo É, é muito rápido Não é pouco não, fi É muito rápido mesmo Olha isso aqui, galera A gente tá literalmente utilizando o poder do Ben 10 Do Omnitrix da Gwen Olha que zica, meu parceiro Olha que top Mano, não dá, rapaziada É muito da hora Vamos fazer o seguinte Se vocês conhecem muito desse Omnitrix da Gwen Comenta muito pra mim tudo que eu falei ali Se tava certo Ou se eu falei algo errado, me corrija, tá? Aproveita também e comenta outras addos Que a gente pode estar gravando aqui pra vocês, tá? Que é muito importante pra eu sempre estar trazendo pra vocês vídeos bacanas Porque se você tá curtindo esse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho que é muito importante Pra eu continuar trazendo o Addams pra vocês, tá? Porque é o seguinte Eu moro nessa e eu fui! E aí E aí